Diretor Elia Júnior Que é o curso que o Major, o Tenente Coronel faz Para quando for promovido a Coronel Ter essa especialização Esse curso de pós-graduação Que são o mestrado e o doutorado profissionais Dentro da área da Polícia Militar Então eu procurei ter uma formação nesse sentido Tanto a formação que eu acredito que todo policial Principalmente todo oficial precisa ter Formação técnica, formação profissional Em matérias de polícia realmente E posteriormente como oficial Que eu acho importante ter essa formação Para realmente ser um gestor Para cuidar bem da tropa Para fazer um serviço de qualidade Eu fiz uma coisa também Eu fiz uma especialização Que aí já é uma coisa que eu gosto Eu fiz uma especialização em História Militar Então eu sou historiador Por isso que eu acabei me aprofundando Nessa parte histórica da rota, por exemplo Que é importante para que nós entendamos O que é a rota hoje Conhecemos o passado Em que situação Qual momento apareceu Foi criada a rota Por que a rota foi criada Isso é importante para nós entendermos Como ela funciona hoje Entendi Pessoal Temos aqui o oficial Que mais tempo trabalhou na rota Nós temos o RACORTE É isso que eu ia falar Temos o RACORTE Já estava me esquecendo O RACORTE O Tenente Coronel RACORTE Que é uma pessoa que eu prezo muito Foi meu estagiário E ele teve a oportunidade De ficar mais tempo do que eu Eu fiquei 11 anos No total Se eu não me engano Ele ficou 14 anos Só que é o seguinte Nós temos praças Soldados, cabos E até sargentos Tem gente que ficou 25 anos 26 anos na rota Praticamente desde que ele se formou Ele ficou na rota Então para a praça Relativamente assim Não é muito difícil acontecer isso São poucos casos Nem todos conseguem Porque é duro É puxado É desgastante A rota Ela exige muito da gente Exige muito da família Ela passa a ser a família Então realmente fica difícil Ficar mais do que 5 anos E para o oficial Até por conta da carreira Por conta das promoções Existe muita movimentação Não é só por Ah, teve uma coisa de resistência Matou gente Ah, sai Não é isso Às vezes até Por questão de promoção Não há vaga No posto Que a pessoa foi promovida E ele tem que procurar Uma outra unidade Mesmo que seja momentaneamente Então uma média assim Dos oficiais que passam pela rota São 3 anos A média Média de 3 anos A média de 3 anos Era assim também na década de 90 Comandante? Sim Sim Hoje tem É A rota até a década de 90 Ela tinha O efetivo da rota Até por ser bem menor Nos anos 70 Nos anos 80 Você não tinha Muita movimentação Muita variação Então tinham pelotões lá É interessante isso aí Que ficaram 6, 7 8 anos Sem ninguém sair E sem ninguém entrar Puxa, olha Aquele pessoal era tão unido Tão coeso Que acontecia isso A pessoa ficava lá Não vinha ninguém Até porque Não precisava Já tinham O efetivo completo Mas era mais comum Isso na década de 70 Na década de 80 A partir dos anos 90 Começou a haver uma rotatividade maior Até por vários motivos aí Que a gente vai falar Mais pra frente Mas a rota tem muito disso Tem uma rotatividade Então são poucos aqueles Que as praças Elas conseguem ficar um pouquinho mais Mas os oficiais Com certeza A média são 3 anos 3 anos Pois é pessoal Estamos falando Coronel Santiago Um dos oficiais Que mais tempo Ficaram na rota Me perdoe Racorte Mandou um abraço Para o senhor aqui Muito bom No celular E como eu disse Pessoal É a primeira vez Aqui no podcast Que nós trazemos Um coronel Da polícia militar Todos comentam Pô você só traz praça Então hoje nós trouxemos Um coronel E um coronel Que tem uma história Muito sabe Grande na rota Ajudou a colocar Os tijolinhos lá E vai contar um pouquinho Para a gente Da história da rota E aproveitando Vou deixar o meu WhatsApp aqui na tela Para que vocês possam Enviar mensagens De sugestões Para que eu possa Melhorar cada vez mais O meu trabalho E vou deixar também Nesse vídeo A descrição Das minhas redes sociais Para que vocês Possam entrar em contato E me seguir Um grande abraço E fique com Deus Um grande abraço E 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 um grande abraço